Olha o carro de Juninho, carro de Juninho Tá nas origens Você sabe que ele olhou com esse teto, mano? Não é possível não, mano Esse bicho que é doido Aí é doido, jovem Aí é bom de curvar, né? Nossa senhora, bom de peso, hein? Pra curvar, olha aí Pode botar a botana de cento e duzentos por hora Cadê os nove eixo? A coluna do nove eixo, ó Cê tá doido A sorte que não tem ninguém atrás aqui, ó Eu não saí Não, eu não saí agora Tu é doido Vai aonde, né, coisa? Carrega aí, dale Eu tô rachando aí agora Doidão no busteleixo ali, ó De marinhamento Como é que tá o nível assim de marinhamento? Ah, não clarinha nada Ah, beleza Ah, eu jurei, pai Não tem que fazer O marinhamento tá ok Fazer uma viagem atrás de um louco desse É louco esse Eu pinto as marinhas dele de preto Ha ha Ou mais tão forte, né? Vai aonde, né? Vai aonde, né? Cê tá doido E roda, puto selentinho Tô tentando passar, tio, tia caramba Tô tentando passar Tá parecendo, ó Tchau, dê Tchau, dê Tchau, dê Vamos ver se ele passa, parece que está rontando o bichão. Vamos ver se ele passa. Quase arrebentei o carregador, puxando, está engatado o carregador, só vai, puxa esse grama. Já começou o carregador. Você quer o que? Isso aqui é um azerdinho, que eles fazem para fazer o que? Ah, entendi. E aí vai para a tacadão? Sim. Olha só aqueles paletinhos lá. Como é que eu estou falando mesmo, John? É Cleiton, o apelido é Munhaes. Cleiton, Munhaes? Isso, Munhaes e Mariana. Munhaes e Mariana. Nós aqui dá certo por causa dos cabelões, Munhaes e Mariana. Eu não vou lá se não, ele vai descer da caixa de cima. E aí dois, três, quatro, 5, 6. Meio espalho tinha aquele meninho aí. Aí pouquinho a coisa, cara. Fala vazio. Como é que é teu nome mesmo, Joe? Eduardo. Eduardo e o? E aí, Murilão, beleza? Beleza, é. Roda Master. E aí, ó, estamos aqui fazendo carregamento na Roda Master aí, ó. Eu achei que ia encher o baú. Não vai encher. Não vai encher, né? E aí, tá bom demais. Esse é o doido. Carregamento feito, nota na mão. Bora, bora, Dali. Quero ver se é a primeira hora da tarde eu tô lá no... Expensões Batalha, lá. Lá no Embu. Pra tirar os calcinhos da dianteira ali pra baixar a frente. Pra dar uma baixadinha aí. É o resto da gota, ó. A carguinha deu levezinha, deu 5 mil quilos, acho. Seis palates de grito. Só o filé. Só botar pra chupagazão aí, né? Só pra sexta-feira. Bonzinho de fazer a vartinha, gente, né? Meu Deus. Agora eu não sei sair daqui. Vamos ver. São Paulo, claro. Tchau. Tchau. Tchau.